Vamos para mais um vídeo com esse galão aqui, tá? Ele é aquele grande lá de 5 litros. Eu vou usar um molde, esse aqui é de álcool em gel, tá? Meu marido trabalha, já estão usando bastante, né? Então, trouxe para mim usar. Então, eu vou marcar aqui esse mestre cuca, que eu vou estar deixando para vocês aí na descrição do vídeo, a página de molde. Gente, eu vou marcar com o piloto todo o contorno aqui. Já marquei aqui e já marquei aqui. Aqui a gente tem que separar, né, gente? Aqui o chapéu, ó. Você vem, separa e faz também as partes de dentro, né? Tem o cabelo e a gente vai fazendo cada parte dessa. A gente vai cortar, eu vou tirar daqui, ó, para cá. Ó, fiz aqui essa fita para a gente deixar, vai ser daqui do chapéu. Aqui a gente não vai cortar, sai do chapéu para sempre. Vou usar o estilete e vou vir aqui tirando toda essa parte, tá, gente? Começa por aqui, para você saber já onde você vai tirar. Tira muito perto do risco, não, porque depois a gente vai ter que consertar com... Ó, e vem para cá. Ó, tira aqui assim, tira essa tira aqui e vem. Eu tenho que me preocupar em preservar a alça e a parte aqui que a gente vai recortar com a tesoura depois, tá? Como é alto, acaba manchando, depois a gente vai limpar. Essa parte eu vou guardar que eu vou trazer uma ideia aí para vocês depois, tá? Olha só, agora eu vou recortar aqui todinho com a tesoura. Vou tirar o álcool, que ainda está cheio de álcool. Você só vem aqui, ó, seguindo o risco. Com a tesourinha pequenininha, gente, é melhor, mas eu, felizmente, não sei cadê a minha. E aí, vem para cá, ó, faço a mesma coisa. Depois a gente vai fazer esse contorno de novo com o lápis. Com a paneta. A gente vai cortar até aqui a altura do chapéuzinho dele. Aí, vamos fazer uma manobra para cá, para trás. Aí, lá para o outro lado. Termina aqui. Olha só, gente, eu já cortei, ó. Fiz aqui os detalhes. Aí, apagou aqui, eu vou pegar o piloto e vou vir aqui fazendo todo o contorno, tá, gente? Aqui do chapéu, do rosto. Para poder ficar bonitinho. Esse piloto não sai de jeito nenhum. Então, você pode lavar com sabão, escovo, né, esponja. É aqueles para ceder. Vou fazer o contorno todo e volto mostrando para vocês. Gente, depois que eu contornei aqui, a gente vem aqui, ó. Vai fazer o quê? O cabelo. Olha só. Olha só. Você vem preenchendo. Esse piloto, ele dá para vários trabalhos. Custa cinco reais, seis. Por aí. Gente, já pintei, olha. Não sai, como eu já disse. Só se você passar aqui alguma coisa que contém álcool. Olha só. Fiz dos dois lados. E aqui ficou para a gente pegar. E aqui você vai usar na cozinha. Você pode colocar aqui os panos de copo, né? Panos de prato. Alguma coisa aí para a sua cozinha. Olha só. Se gostou, não esquece aí, gente. Daquele like aí. Olha só o galãozinho. Que iria para o lixo. Virou aqui. Uma obra de arte, né, gente? Olha só. Eu amei. Se vocês tiverem gostado, deixa o like aí, tá? E olha só. Se gostou, gente, deixa o like, tá bom? Tchau. Beijo. Fiquem com Deus.